Música Fala gurizada, vou fazer um unboxing da Gigabyte 990FXAUD3 Aqui vem o manual Manual aqui Tem como drive, a badzinha da Gigabyte Aqui mais um Aqui da instalação rápido Os cabos sacas Uma ponte SLI Mais uma bagzinha da Dolby Aqui a nossa placa-mãe Soquete M3+, Suporte até Eu acho que 16GB de RAM Conector 24 pilos de alimentação da placa-mãe São 6 Satas 3 Pode fazer essa linha aqui Aqui a placa de som USB 3.0 Usb Aqui a gente ligar o painel do Do gabinete Placa-mãe Padrão Show de bola Comprei lá na FG Tech No Porto Alegre Mas é isso aí gurizada Gostou desse vídeo aí? Dá um like Se inscreve no canal E falou Tchau Tchau Tchau